O exercício chamado arquear as mãos, novamente vamos afastar os pés na largura dos ombros, vamos segurar uma espécie de bola invisível na altura da boca e na medida que a gente vem trazendo os braços para trás, a gente vai fechando as mãos no soco e olhando primeiro para a esquerda. Nesse movimento, a gente inspirou e solta o ar voltando, a gente vai fazer isso olhando para a direita, inspira e volta soltando o ar e de novo para a esquerda, inspira e volta soltando o ar. E para a direita para finalizar e volta soltando o ar e encerra o exercício.